Antes do treino, muita conversa intensa do técnico Marcão com o elenco do Piauizão. E de olho no jogo contra o Náutico, válido pela Copa Nordeste, oração. Mas também treino tático e técnico, com toques de bola e jogadas ensaiadas. Os jogadores que vieram, jogadores de qualidade, passaram por alguns clubes, apesar da pouca idade, mas tem experiência. E a gente espera que os jogadores aqui possam desenvolver tudo o que eles fizeram e por onde passaram. Possam se adaptar o mais rápido possível, até por questão de clima, em relação ao clima. Os jogadores, às vezes, de fora estranham um pouco. E a gente espera que ele possa superar essa dificuldade o mais rápido possível. No Enxuga Rato, reforços como o ex-cruzeiro Renan da Encheira, ou Matheus Giovanni, recém-chegado dos Estados Unidos, que espera regularização e ainda sofre com adaptação ao clima e aos gramados. Pesou bastante a adaptação por causa do clima, porque os Estados Unidos estavam na neve, muito frio. Mas, aos poucos, vai se acostumando e pegando o preparo também para o sol, vai dando tudo certo. A gente tem trabalhado bastante junto com o grupo, a gente está familiarizado já. Então, as coisas estão se encaixando aos poucos e, com o tempo, a gente vai entrar no ritmo tranquilo. Desfalque em campo e em jogo decisivo. O atacante Fabiano lamenta as lesões e revela que quer se preservar para o jogo de volta. O que eu creio era uma peça fundamental para o Sr. Marcão, ajudava muito o time. Eu tenho medo de forçar novamente e ficar fora do campeonato. Então, é melhor tratar logo e ficar bem para que continue bem no campeonato.